A partir de agora, o aeroporto de Congonhas, em São Paulo, pode receber voos de todas as cidades brasileiras sem limitação de distância. A Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC, mudou as regras que limitavam as operações do aeroporto de Congonhas. As normas restringiam o raio de cobertura em até 1.500 quilômetros de operações regulares de partida ou chegada no aeroporto, que é o terceiro mais movimentado do país.